Uma mulher foi presa suspeita de envolvimento na morte de dois homens na zona rural de Edeia. O Cássio Ramos tem outras informações pra gente. Com você, Cássio. Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Essa mulher foi presa suspeita de ser a mandante desse crime que aconteceu na GO 140, na zona rural de Edeia, a 140 quilômetros aqui de Rio Verde. Esses dois homens, um de 19 anos e outro de 59 anos, que eram de porteirão, foram vítimas de uma emboscada montada por membros de uma organização criminosa. A motivação pra polícia pode estar ligada a dívidas do tráfico de drogas. Após a execução, os criminosos fugiram do local, deixando os dois corpos dentro do carro de uma das vítimas. A polícia ainda tá procurando, Tiago, pelos dois suspeitos nesse crime. Volto com você. Obrigado, viu, Cássio, por sua participação. Bom trabalho.